Vamos para a capital agora? Vamos com a participação do Matheus Adriano, que chega com informações para a gente, direto da CBN Campo Grande. Oi Matheus, bom dia para você e quais são as informações nesta manhã de terça-feira? Bom dia, Ana, bom dia a toda a nossa audiência. Olha, quem ainda está em débito com o FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil, tem a oportunidade de renegociar a dívida com descontos. O governo federal está oferecendo condições especiais de pagamento antes do novo programa ser lançado no país. Podem recorrer aos benefícios quem possui contratos desde 2017 e inadimplência até 30 de junho deste ano. O prazo para solicitar a renegociação segue até o dia 31 de maio de 2024. De acordo com o MEC e o Ministério da Educação, são esperadas mais de 1 milhão de renegociações de contratantes que estão enquadrados em alguns critérios específicos. Em Mato Grosso do Sul, mais de 26 mil contratos do FIES estão inadimplentes. Os descontos podem chegar até 99% do valor consolidado da dívida e até 100% dos juros e multas por atraso. Para ter acesso a esses benefícios, o aluno deve entrar em contato com o banco contratante, a Caixa Econômica Federal ou o Banco do Brasil. Então fica aí a oportunidade para quem teve que recorrer ao FIES para ingressar no ensino superior, ter a chance de renegociar as dívidas e obter alguns descontos. Ana? Ana?